Quantas vezes as ondas do mar da vida Ameaçam nosso barco naufragar Mas se Cristo estiver em nossa nau Tudo faça e a mudança voltará Pode ser um problema insolúvel Pode estar no leito pra morrer Mas se crer em Jesus terá a vida Nosso ventre tem virtude e poder Jesus, o fiel e grande amigo Que nos guarda do perigo Desta estrada de espinho Por mim sofreu tanta amargura A minha feliz leitura Ele é o meu caminho Se tu vives atribulado neste mundo E não tem mais alegria de viver Somente Cristo com o seu amor profundo Que consola e alivia o teu sofrer Somente abrir o teu duro coração Para Jesus transformar todo o teu ser Será feliz nesta vida passageira E no céu com Jesus irá se ver Jesus, o fiel e grande amigo Que nos guarda do perigo Nesta estrada de espinho Por mim sofreu tanta amargura A minha feliz leitura Ele é o meu caminho A minha feliz leitura